A pergunta que eu vou responder hoje é qual a melhor forma de uma startup usar a sua relação com o seu VC. Isso eu acho que depende muito do estilo do VC. Então eu vou responder de forma bastante pessoal, Rodrigo, e também como que a gente opera na Redpoint. Acho que o primeiro ponto é confiança e transparência. Vai ser muito difícil o seu VC te ajudar se ele não consegue saber o que está acontecendo na empresa, o que te preocupa, quais são as dificuldades que você tem, aonde você acha que você precisa de ajuda. Então ter uma relação clara, aonde os dois se sintam confortáveis em abrir o kimono e se ajudar facilita muito. E a verdade é, a maioria dos VCs, uma vez que eles estão dentro, eles são seus sócios, eles têm tanto interesse em fazer essa empresa crescer e ser bem-sucedida quanto você. Então eu acho que o floto de confiança e tentar criar esse relacionamento mais aberto e claro possível sempre vale. Mas fora a parte sentimental da coisa, tem algumas questões práticas. Aqui na Redpoint a gente tem uma filosofia muito de o empreendedor ter que demandar, a gente não empurra a nossa agenda dentro da empresa. Então normalmente a gente tem uma abordagem mais reativa e tenta adaptar o nosso estilo ao como o empreendedor quer se relacionar com a gente. Outros em si já tem uma política mais de push, aonde o cara traz práticas que ele acha interessante e tenta trazer aquilo e o senso de urgência para o management team adotar ou pelo menos olhar aquele tema. São estilos diferentes, alguns funcionam melhor com alguns empreendedores, outros vão funcionar melhor com outros empreendedores. E isso daí é uma questão de preferência. O empreendedor na hora que ele está escolhendo o fundo, ele tem que entender bem qual é o estilo, como é que os caras operam e ver o que se encaixa melhor na sua preferência. Agora tem questões práticas que ajudam bastante. A primeira coisa é estabelecer uma rotina firme de como você se relaciona com o seu fundo. Se você não tem uma rotina, não tem uma frequência, um encadenciamento de relacionamento, toda vez que ele senta com você, ele tem que reaprender o que está acontecendo com a empresa. Então aqui na Redpoint o que a gente tem visto que funciona bem e tem tentado sugerir isso para as empresas é um call semanal de 30 a 45 minutos, onde o que a gente quer saber é qual é o plano da semana, o que está te preocupando, o que a gente pode ajudar e aonde a gente agrega algum valor. Então esse call acaba sendo super rápido, bastante tático, bastante de follow-up. Poxa, você me pediu essa apresentação, fiz, não fiz, como que está indo, ou tínhamos que contratar a tua pessoa, como é que está indo. Ela se torna bastante operacional, mas ela é boa para a gente estar na mesma página quanto ao progresso da empresa e o que está tirando o sono do CEO hoje. Não precisa ser mais longo que isso, 30 minutos acaba resolvendo. A gente tem grupos de WhatsApp com os founders, normalmente com o management team da empresa, o que é bom para trocar ideias rápidas, testar alguma coisa, comunicações muito rápidas. A gente tem board meetings que variam entre mensal e trimestral. Isso depende muito do estágio de maturidade da empresa, da complexidade que está envolvida no board meeting e quanto os investidores têm, mas, de novo, a gente se adapta ao que o empreendedor achar adequado. E a gente, quando é necessário, a gente faz reuniões específicas para discutir um tema. Então, na nossa reunião de 30 minutos, surgiu que, poxa, precisamos dar uma trabalhada aqui em fluxo de vendas, entender como é que a gente melhora o funil. Isso não é uma discussão de 30 minutos, é uma discussão mais ampla, que vai exigir dados e que vai exigir mais concentração. Então, vamos marcar aqui uma sessão de duas horas, três horas, o tempo que for necessário para aprofundar nesse tema ou qualquer outro que possa existir. Essa rotina tem funcionado super bem, a gente sugere que as empresas adotem, então fica aí a nossa sugestão para quem não trabalha com a gente. E aí, onde é que a gente pode agregar valor? Entender onde o seu fundo consegue te ajudar é super válido. E não só o seu fundo, como cada um dos partners. Aqui na Redpoint, poxa, você quer discutir estratégia de tecnologia, você tem que falar com o Manuel. E é papel da pessoa que acompanha a sua empresa fazer essa ponte na hora que é necessário. Na hora que você quer discutir marketing ou sales, poxa, você tem que falar com o Romero. E com isso você consegue tirar o máximo de valor da organização. Além disso, a gente tem um valor que pouca gente nota, a gente vê muita coisa. A gente olha 1.400, 1.500 empresas por ano e a gente vê gente fazendo coisas diferentes. Então, a gente pode ver uma técnica de vendas que o cara está usando para vender seguro que pode ser aplicável para vender uma plataforma de inbound marketing. Ou pega uma estratégia de recrutamento que está sendo super bem cedido e consegue transportar isso para uma empresa num segmento à parte. Então, a gente acaba vendo muita coisa legal, coisas que estão funcionando e tendo a compartilhar isso para uma parte de melhores práticas que é relevante. Conteúdos. Aqui na Redpoint a gente tem dois formatos, basicamente. Um deles é o que a gente chama de dojo, que a gente traz um speaker externo ou pega alguém do portfólio que tem muita experiência no tema e coloca para falar com as empresas que têm interesse naquele assunto. Normalmente são interações de duas horas a um dia inteiro. E a gente tem umas viagens de imersão que normalmente a gente escolhe empresas parecidas que têm mais ou menos os mesmos problemas e vai para o Vale não visitar o escritório do Google mas, poxa, temos que aprender sobre Product Management. Vamos lá escolher 25 PMs e entender o que os caras estão fazendo, o que funciona e o que não funciona. E é uma conversa mais intimista, por isso que as nossas viagens tendem a ser menores. Normalmente são duas, três, até cinco empresas, não muito maiores que isso. A outra coisa que a gente consegue agregar muito valor é a rede de relacionamento. Para vendas, para recrutamento, para advisors e para fundraising. Para vendas, a gente vê muito empreendedor que chega para a gente e fala Poxa, me ajuda a vender. Esse request é fácil, a gente vai lembrar dos primeiros três ou quatro leads na nossa cabeça. Mas não tira o valor máximo do nosso network. É muito mais fácil você chegar e falar Poxa, eu quero leads nessas dez empresas que vocês conhecem aqui dentro. Tangibiliza e você foca a nossa atenção. Para recrutamento, aí, de novo, cada um tem um network bastante específico. Então, dependendo do role que você está procurando, a gente tem que usar o network do Manuel, do Romero, do Anderson, do Rodrigo. Para achar a pessoa que você está querendo trazer. Advisors. É um negócio que a gente tem feito e tem tido bastante sucesso. Que é achar quem são os advisors fora do Brasil ou no Brasil. Que agregam e trazem um expertise específico que aquela empresa precisa. E fazer a conexão para que a empresa comece o relacionamento com esse cara. E, por último, tem a questão óbvia de fundraising. A gente consegue apresentar muita gente para fundraising. Mas é muito mais fácil quando o empreendedor conduz o processo. Sair spamming sem outros fundos, como a gente não gosta de receber spam, a gente evita. Agora, se você pede apresentação para uma lista específica de caras, se você quer discutir características dele, quer pensar no pitch para cada um deles, a gente consegue agregar muito mais valor do que simplesmente mandar um e-mail para pessoas que a gente conhece. Acho que é isso. Se tiverem mais dúvidas, perguntem. Se você está gostando dos meus vídeos, por favor, contribua com perguntas. Eu estou acabando a nossa criatividade aqui. Então, seria super legal ter o feedback de vocês. Valeu, abraço. E aí